Tô trajado de Sati Jalecota, mê me chama de papi Chão do nariz verde, já tive uma tubale Tô com babes da idade da minha mami Nem que eu estrago tudo, fico tipo tsunami Vivo quando eu entro na party Eu tenho gabana e disco é numa party Gabana e disco é numa party Chega aqui e certifique Hoje eu tô afim de dizer que eu sou dono da shit Sim, vai fingir que nunca desce no clique Também vou fingir que nunca papi é da bitch Rodeia tudo e fake A minha beck Ei, vou tá feliz Mano, aplausos pra mim Ei, fendi Na minha chate Isso não é suficiente pra mim Não é suficiente pra mim Papi Eu chego que elas chamam mim Desme Se eu não fosse, quem seria eu ir? Brooklyn Santo evento, eu tô na estrada É uma vida e eu desejo pra minha família Rabo dela fica outro quando ela empina Essa miúda me provoca, chega e me pisa A gente tipo não é minha prima Miúda tá sonhada, quer pegar na minha pique Se eu chore, fica calmo, conheço a tua mãe Ela disse, miúda, cala a boca, já purei com os pais Eu lhe disse, xé miúda sai Ela disse, let's on porra, vou te fazer gritar Porra, me arranja um grande problema Nosso mambo sai perfeito, penso que isso é um esquema Ele é chata e o let's only rema Eu vim da minha dick, se aproveita, se dá os quebra Se aproveita, se dá os quebra Meu bairro já não se sente Mas é importante que eu tô Tô trajado de satin Joga corta, mas me chama de papi Show de muitas verdes, atrizou manto o bali Tô com babies da idade da minha mami Nego, eu estrago tudo, fico tipo tsunami Drip quando eu entro na party Eu tenho gabana e disco numa party Gabana e disco numa party Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri